PSK Med, o melhor plano de assistência familiar do Paraná. Você já pensou em um plano de assistência familiar onde você possa incluir quantas pessoas você queira? E melhor, um plano de assistência familiar em que você possa pagar apenas o valor de R$ 39,90 por mês ou R$ 478,80 anual? Faça parte você também. PSK Med, o melhor plano de assistência familiar do Paraná. Entre em contato e conheça, você só tem a ganhar. E agora, o melhor plano de assistência familiar do Paraná, o melhor plano de assistência familiar do Paraná. PSK Med, o melhor plano de assistência familiar do Paraná. Música Muito boa noite meu povo, sabe o som o diretor? Esse é o nosso som papi É, está no ar o nosso W Show Hoje é sexta-feira e sextou né gente Nós estamos fazendo um programa diferenciado para vocês Vocês já sabem que nós estamos, todos os programas aqui do canal 38 Estão fazendo assim fora do estúdio, alguns em casa Eu até tentei gravar em casa Confessar que eu tentei Mas eu não consegui Dessa vez eu não consegui Eu tive uma boa causa Um bom motivo e uma boa razão Solta aí diretor, minha tentativa de gravar em casa Olha a minha bebê, a minha fofoca A Heloísa O trabalho que ela me deu para gravar o W Show em casa de hoje Olha aí Boa noite meu povo Olha quem está aqui comigo hoje Olha, Dona Popó Está aqui no colo do papai Tudo bem? Boa noite para o povo do papai Ihhh, vai conversar né? Você fez... Queria aparecer com... Olha, olha, está vendo? Ô filha, não faz feio não O pessoal está assistindo a gente Que isso? Sexta-feira à noite É a gente se junta aqui para poder conversar com o povo A gente vai se querer chorar No meio do programa Está pensando que esse programa é o quê, hein? Fala, fala Boa noite meu povo Mamãe Mamãe Vamos tentar de novo Gente, é desse Posso fazer o meu programa? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Aí entra um sapo lá gritando Tá assim É isso que é gravar em casa É sapo que grita de lá É criança de cá É isso Esse é o W Show Vocês estão risadas É Pensando que é fácil Ai meu filho, apresentador em housing Não dá certo não, filho Morrendo só lá do nosso cenário Do nosso estúdio Da nossa casa Se Deus quiser Eu creio que em breve A gente vai estar lá Gravando na nossa casa Mostrando tudo Da nossa casa No nosso estúdio No estúdio do nosso W Show Nesse estúdio aqui Ó, ó, ó Em breve nós estaremos Quero agradecer Todas as nossas parcerias Todo mundo que está sempre junto com a gente O nosso público O nosso telespectador Aliás Eu já quero começar agora Mostrando pra vocês A ganhadora Daquela cesta Do Tempero Soares Coloca aqui na tela O número do Tempero Soares Diretor Isso, obrigado Tá aqui, ó Esse é o número do Tempero Soares Essa que vocês estão vendo aí É a Ivone Canciana Do Jardim Trabalhista Foi ela quem ganhou Aí O brinde do Tempero Soares Essa cesta maravilhosa Especial Do Tempero Soares O Brinde Internacional da Mulher Ivone Canciana Obrigado Beijo então pra Ivone Que também Esteve participando aqui com a gente Ligou Entrou em contato Pra ganhar esse prêmio Super especial Agora vamos colocar a foto Do Josias Olha aí o Josias Aí o Josias Está com as Tapaueles Ele participou Do nosso programa Da semana passada Né E ele ganhou Esse brinde especial Também Quando eu passei os clipes E pedi pra vocês Que estão acompanhando o programa Pra que vocês Entrassem em contato E falassem quais os clipes Que nós colocamos no ar Então esse é o ganhador Aí Desse brinde especial Aqui no nosso W Show Nesta sexta-feira gostosa Sobe o som de novo diretor Sobe Esse é o nosso tema oficial É o W Show Nesta noite de sexta-feira Bom Gente Quanta coisa gostosa Que a gente tem pra mostrar Pra vocês por aqui Né Mas Já de cara Eu quero convidar vocês A prestarem bem atenção Em algumas regras De segurança Em relação ao coronavírus Como se cuidar São dicas básicas E importantes Pra gente seguir na vida Nesse período de pandemia Tchau 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 Se inscreva. Sexta noite com Elber Lima, é W Show. De volta com o nosso W Show. Papai, vamos se lembrar daquele dia que o Ariel fez uma homenagem para você no programa Vida e Saúde? Você tem uma ideia do impacto dessa sua presença na vida de todos nós? Eu espero que seja algo muito bom, porque eu procuro fazer isso. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Meu senhor, papai, o que falar sobre você, né? Uma pessoa tão engraçada, divertida. Faz umas orações aí às vezes, né? Sempre fazendo graça, mesmo não estando muito bem. É uma pessoa maravilhosa, né? Por mais que às vezes a gente saia nas lutinhas às vezes, eu te amo muito, tá bom? Você é uma pessoa muito importante para mim na minha vida. É minha luz. É isso aí, pessoal. Queria mandar um abraço especial para o meu amigo Elber. Essa pessoa aí maravilhosa, que faz a gente rir aí um bastante. Um super amigo. Queria falar a importância dele na minha vida, né? A gente se conheceu lá, lembra, Elber? Quando você veio aqui, quando sumiu o Thor, né? A primeira vez que você veio me entrevistar aqui. E daquele momento até hoje, a gente nunca mais separou. A gente vai fazer mais matérias, né? Até o Elber convidar eu para fazer um programa no canal 38 aí. Muito obrigado, meu irmão. Você é uma pessoa especial, abençoada. Sou seu fã de verdade mesmo. Queria agradecer tudo o que você fez para mim. Não só por mim, mas por todos aí que fazem parte da sua vida. Um abraço para você, meu amigo. Deus te abençoe. E pode contar sempre comigo. Oi, Fih. Tudo bem? Bom, temos que ser rápidos aqui, né? Mas como ser rápida para falar de uma pessoa tão grandiosa como você. Então vamos resumir um pouquinho, né? Já que o tema do programa é amizade, essa é a palavra que resume a relação que eu tenho com essa pessoa incrível, que é o Elber. Uma pessoa que surgiu de uma forma tão inesperada na minha vida, no atendimento, que foi feito num posto de gasolina, onde ele trabalhava, onde você, o Elber, trabalhava e a partir daí surgiu uma amizade grandiosa, né? Que com certeza é uma das mais importantes, assim, que eu tenho. É meu irmãozão, meu queridão, né, Fih? Eu sou admiradora do profissional, talentoso, criativo, responsável, mas acima de tudo, do ser humano que você é, num coração tão grande. E o que dizer? Dizer que eu amo demais você. Que Deus abençoe sempre você, meu amigo, toda a sua família, muita saúde, sucesso na sua caminhada, tudo de melhor. Você merece. beijo grande. Beijo pra você também, Ariel. Olá, que tal? Eu me chamo André e estou aqui para falar desta pessoa que é incrível. Uma pessoa maravilhosa. E eu agradeço a Nuestro Orioso por ter nela a oportunidade de conocer-la. És uma persona grandiosa. Bem, Elber, eu poderia, se eu fosse usar todos os, se eu fosse usar todos os adjetivos para poder compor sua pessoa neste vídeo, este vídeo é muito pequeno. Então, isto que eu queria dizer para você que sou feliz por conhecer você. Posso dizer que os meus primeiros passos dentro da comunicação foram graças à sua ajuda, né? Graças à sua ajuda eu estou aí, faço parte da família 38, faço parte da família Fontana Produtora, né? E eu sou muito contente de poder levantar todos os dias e saber que eu vou estar lá ao seu lado. Porque você me deu a oportunidade, me deu a intimidade de poder chamar você de papá. Pois você é um grande paizão mesmo. Você é aquele amigo, aquela pessoa que dá o ombro amigo de verdade. Quando você precisa de uma ajuda, você está ali pronto para aconselhar. Muitas vezes apenas para ouvir. Você está sempre ali do lado. Então, posso dizer para você que eu sou muito orgulhoso de ter você como um amigo e poder chamar você de papá. Eu agradeço, eu agradeço muito por você estar ali e me vir assim. então, um grande beijo desse seu filho Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Assim dizia a canção que na América se ouve. Elber, você é amigo do peito, você é nosso irmão, você é uma pessoa maravilhosa. E eu quero que a nossa amizade perdure para todo o sempre. Você é o seu jeito de nos fazer rir, de nos alegrar. A gente sabe que você é realmente um tesouro. E quem encontra um amigo como você encontra muito mais que um tesouro. Então, felicidade para você, meu amigo. Que Deus o proteja, que todos os anjos te guardem e que tua vida seja maravilhosa. Um grande abraço desse seu amigo Luiz Magalhães. Oi, gente! E aí, tudo bem? Oi, Ariel! Prazer estar aqui no seu programa. E olha só, passando aqui pra falar um pouquinho do Elber, né? Ah, o Elber! Eu sempre falo isso pra ele, né? Eu chamo ele o Belino. Bom, falar um pouquinho do Elber aqui, gente, é muito fácil. Porque o Elber é uma pessoa extremamente extrovertida, de um coração enorme. A gente costuma brincar, nós dois, nós somos irmãos e irmães diferentes, né? Quando eu tô pra baixo, é uma das pessoas que eu recorro. Eu ligo pra ele ou vou até ele na TV, né? Que a gente se vê muito aí na época de gravações. Mas é uma pessoa assim que eu considero muito. É de um coração imenso. A nossa amizade, eu tenho certeza que ela vai durar muito tempo ainda. Eu o conheci na primeira passagem que eu tive aí no Canal 38, né? E a gente ficou amigos e desde então a gente vem estreitando cada dia mais essa amizade. É uma pessoa de um coração imenso, como eu disse a vocês. Sempre que eu posso, eu dou conselhos a ele. Sempre que eu posso, também eu recorro a ele através de conselhos, né? Procurando conselhos também, que é uma pessoa que eu gosto de conversar muito. Enfim, falar do Elber é falar um pouquinho de amizade, falar do Elber é falar de coração, falar do Elber é falar um pouquinho sobre essa vida, né? Vida louca que a gente leva no nosso dia a dia aí. Falar do Elber, gente, é complicado, porque eu precisaria de muito tempo. Mas se tem uma palavra que define ele, é amor. O Elber é todo amor. Amor com a família, amor com os amigos, amor pela profissão que ele tem, que é o que ele ama tanto, e amor pela TV. Tá bom? Um grande abraço pra vocês aí. É o Elber, tô contigo, cara. Te amo, meu irmão. Fala, mano. Você tá ligado que pra mim não é muito fácil fazer isso aqui não, né? Você já teve a prova esses dias aí que a gente foi gravar, você sabe que é difícil de eu aparecer. mas a gente tá aqui pra falar de você, mano. Eu acho que pra mim, como eu escrevi uma vez pra você e pro Anderson que tem pessoas na vida da gente que a gente conhece e tem outras que Deus apresenta pra gente. Eu acho que você e não tem como falar nessa parte de você sem falar do Anderson. Acho que você e o Anderson foi duas pessoas que Deus jogou assim. Falou, isso aqui é pro 6-3 viver junto agora. É trabalhar junto e conviver. Então, eu acho que só tem que agradecer a Deus pela sua vida, mano. Pela pessoa que você é. A gente se conheceu no hospital no dia que essa bençãozinha aqui tava nascendo. Dois dias depois a sua bençãozinha também nasceu. Então, eu acho que já foi num momento muito especial pra nós, né? Sem saber, um mês depois não pergunte como a gente tava trabalhando junto. E nunca imaginava que a gente ia passar a maior parte do dia junto agora, né? Então, é só agradecer, mano. Por tudo, por cada risada, por cada conversa, por cada brincadeira, por cada tontice que é muita. E pedir pra Deus abençoar você, abençoar sua família e conservar a nossa amizade, mano. Que eu espero que dure pra sempre. Você tá ligado que é nóis, né? Você pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com você. É isso aí. E eu vim no pacote, né? A sua amizade começou com os cavos, passou pra mim. Hoje eu considero você como meu amigo, você, sua família. E assim, você é um presente. Não tem como estar perto de você e não rir, se sentir triste. Eu adoro os nossos conversos, os cafezinhos que a gente toma. E eu só peço a Deus que conserve esse seu talento, esse dom, essa alegria que você leva pras pessoas. E você é muito especial pra mim. Você sabe disso e você sabe que o que você precisar de mim, dos cavos, da nossa família, a gente vai estar sempre aqui. E que você é muito especial pra gente. Você tá ligado que é nóis, né, Marco? Dá um salve aí pro Zé. melhor. Mas pra mim tá falando aqui é difícil, hein? Ele sabe o quanto isso é complicado pra mim. Mas, enfim, falar do Elber é amizade, o carinho todo, a atenção, o cuidado que ele tem por mim. Aqui é algo além do normal. Não é só uma amizade, ele é um irmão pra mim aqui dentro e fora daqui também. E só tem coisa boa pra falar. a minha vida mudou muito, muito depois que a gente se conheceu aqui na TV. E eu tenho só que agradecer a todo o carinho que ele tem, toda a atenção, todo o cuidado que ele tem comigo aqui. E eu espero poder retribuir sempre essa amizade toda que ele tem por mim. E é algo que hoje em dia eu já não consigo me ver sem. Eu não consigo me ver sem ter o Elber como amigo hoje em dia. Meu Deus, que impressionante. como vocês conseguiram esconder isso de mim? Meu Deus do céu. Nossa, muito obrigado. Não tem nem... Meu Deus, gente, que maravilhoso. Aí a gente agradece como, um carinho desse. É algo muito especial. É muito grandioso. Não tem nem... Obrigado a cada um de vocês. Sexta Noite dores no corpo, ansiedade, estresse, insônia, lesões musculares ou articulares, o seu caso tem solução. A massagista Pati Santos atende na nossa cidade oferecendo para você o melhor serviço, te trazendo saúde através de um leve toque com as mãos. Além da questão estética, ajuda a combater a celulite, elimina todas as toxinas do corpo, melhora a autoestima e consequentemente a qualidade de vida. Reduz hematomas e muito mais. Padrão de beleza é você se sentir bem, seja linda de alma e coração também. Agende o seu horário com o Pati Santos. Telefone 99865-7987. Anote esse número. Os postos de Bambila têm o melhor combustível da cidade. Tem troca de óleo e filtros parcelado em três vezes sem juros e ainda duchacar grátis. Abasteceu acima de 30 litros. Já pode dar um trato no seu carro por nossa conta. Em Apucarana você já sabe o melhor combustível. Troca de óleo e filtros parcelado e duchacar grátis só nos postos de Bambila da Avenida Governador Roberto da Silveira e na Minas Gerais. Postos de Bambila. PSKMED O melhor plano de assistência familiar do Paraná. Você já pensou em um plano de assistência familiar onde você possa incluir quantas pessoas você queira? e melhor um plano de assistência familiar em que você possa pagar apenas o valor de R$ 39,90 por mês ou R$ 478,80 anual. Faça parte você também. PSKMED o melhor plano de assistência familiar do Paraná. Entre em contato e conheça. Você só tem a ganhar. Atenção você aposentado e pensionista A Saque Fácil Empréstimos tem as melhores taxas da cidade Crédito Pessoal para assalariado Resolva já o seu problema financeiro Saque Fácil Empréstimos Ligue e agende a sua visita 3033-1050 3047-1040 ou 99973-0270 Saque Fácil Empréstimos Rua Ponta Grossa 1405 Saque Fácil Sexta Noite com Albert Lima EW Show Salve o som, diretor Salve o som Salve o som que a noite é nossa Vai Aê Essa música é religiosa Não solta mais Música boa demais Dá conta, é Gente, olha Nós estamos no mês de abril No dia 1º de abril Nessa semana Nós estamos no mês de abril Hoje é dia 3 de abril Né gente, dia 3 de abril E no último dia 1º de abril Foi o dia da mentira Foi o aniversário dela Uma das primeiras damas da televisão brasileira Ana Maria Braga Pode aplaudir Diga-se passagem Diga-se passagem pela vida Lutando contra mais um câncer Se Deus quiser Ela vai ser vitoriosa Mais uma vez Noite de sexta-feira Eu quero lembrar vocês Que nesse fim de semana O Canal 38 Está com uma programação nova E especial para você Neste domingo Confira a programação No Canal 38 Neste domingo O Canal 38 Está com uma programação diferente O Brentana TV Vai chegar às 8 da manhã Um pouquinho mais cedo Porque às 9 da manhã Tem transmissão ao vivo Da Santa Missa Diretamente da Catedral Nossa Senhora de Lourdes Às 11 da manhã Programa do Matãozinho É hora de música sertaneja É hora da gente se divertir Dar risada E cantar muito Ao meio-dia Programa Valderci Silva Mais música para você E muito mais informação À 1 da tarde Zé Maria vem chegando Com o Encontro de Violeiros E às 2 da tarde Tem Santa Missa ao vivo Direto de Lunardelli E tem mais novidade No domingo para você Às 4 da tarde Tem o programa Marco Brasil E às 6 da tarde Santa Missa ao vivo Direto da Catedral Das 7 às 8 da noite Tem Santa Missa Diretamente da cidade de Arapongas Então fique ligadinho Nesse domingo Novos horários Na nossa programação Mas é só nesse domingo, hein? Então fique ligado Para não perder nenhum programa No domingo especial Que o Canal 38 Preparou para você E olha gente Por conta do coronavírus E também por conta Da baixa audiência O programa Domingo Show Da Sabrina Sato Teve de sair do ar Pois é O programa estreou Apenas 4 semanas E infelizmente Não vai permanecer A gente vai acompanhar Agora uma falinha Aí da Sabrina A respeito desse assunto Ela falou muito chateada Muito magoada Sobre isso Mas é igual ela falou Não é momento de tristeza É momento de lutar pela vida E nessa luta pela vida É melhor que literalmente Vença a vida E a gente está falando De uma pandemia Vamos conferir na íntegra E a fala da Sabrina Gente Isso aqui não é uma nota Redigida pela minha assessoria De imprensa, tá? Sou eu, Sabrina Falando através do meu coração Como eu sempre fiz na vida Vocês sabem que meu sonho Sempre foi fazer televisão, né? Já cansei de falar isso E a maioria daqui também Me acompanha há 19 anos Quando eu ainda era Bailarina do Faustão E fazia faculdade de jornalismo Ou então um pouco depois, né? Quando eu participei Do Big Brother Brasil Quebrei vários microfones Uns 37 mais ou menos Depois disso vieram 10 anos incríveis De pânico na rede TV E band E depois eu recebi o convite De ir para a minha nova casa A Record TV Eu já estou lá Há mais de 6 anos, gente Feliz da vida E a gente fez o programa Da Sabrina aos sábados Durante 5 divertidos E emocionantes anos E há exatamente 4 domingos Eu tinha estreado O Domingo Show E a gente vinha preparando Assim, sabe? Desde o final do ano passado Um programa muito especial Para toda a família E como todo programa novo A gente vai gravando Olhando o que funciona Mexe aqui, ali, né? E vai ajustando De acordo com o que vocês Querem ver O que a gente vê que funciona O que acontece É que só tivemos Um domingo Sem o Covid-19 E de repente O mundo foi surpreendido Pelo coronavírus Tudo mudou, né? E a gente precisou Suspender o programa E não dava mais Para gravar os outros quadros Não tinha A gente não tinha conteúdo Nem para reprisar Afinal foram só 4 semanas Mas o bom Eu vejo o lado bom da vida É que o mês de Japão A gente deixou gravado Parte dele Tá? No início do ano Irá para as noites de sábado Da Record TV A partir de maio Mas sabe por que Que eu tô contando Toda essa história Da minha vida profissional E dos meus sonhos Para vocês? Porque a gente Precisou parar A gente precisa parar E pensar Em algo muito maior Nesse momento Porque agora Eu não posso sair de casa Para resolver isso Sabe? Mesmo sendo um sonho Que eu tenho desde criança É claro que eu fiquei triste Tô sim Eu tô tendo a disfarçar aqui Para Zoe Para os meus pais Para o Duda Mas nessas horas Eu preciso deixar A minha vaidade de lado E dividir com vocês Que sempre torceram por mim Nos aplausos Nas vaias Na alegria Na tristeza Obrigada gente Obrigada pelo apoio Eu acredito muito Que tudo isso vai passar Que é um período turbulento E difícil para todos nós Que precisamos ser fortes Espiritualmente Emocionalmente Que não podemos nos entregar Gente Nem desistir Sabe? Eu sou super otimista Eu vejo sempre o lado bom da vida Eu tenho isso como lema E a gente precisa Estar com as nossas armas Sabe? Que a gente tem Coragem Vontade de aprender Gratidão Humildade Eu quero que vocês se cuidem Fiquem em casa E eu espero vocês Em breve No Made in Japão Na Record TV E sempre comigo Aqui em qualquer lugar Sabe por quê, gente? Eu acho que a gente Vai sair mais forte De tudo isso A gente Vai sair diferente Eu acho que Não tem como A gente vai Melhorar Se colocando Um no lugar Do outro Eu quero agradecer Também aqui A minha equipe A Record TV E todos vocês Que sempre estiveram Do meu lado Isso é o mais importante Receber esse amor todo Tá bom? E eu tenho certeza Tenho muita fé Que tudo vai dar certo Tá? Fiquem em casa Se cuidem muito Um beijo no coração De vocês Tá tudo bem aqui Tá aí então Sabrina Sápio O fim do domingo show Diz que a partir de maio Então ela vai estar Apresentando aí Um programa novo O Made in Japão Que atualmente é um quadro Do domingo show Era, né? Até o último domingo E a partir de maio Passa a ser um programa fixo Nas noites de sábado Tá? É, infelizmente Como diz o outro Vida que segue, né gente? Acontece As coisas acontecem mesmo Nesse nosso meio televisivo Não tem como controlar Algumas situações Deixa eu mandar um beijo Para o pessoal Que está acompanhando a gente A Grazi Reborn A Grazi Reborn Ela faz parte Do nosso programa Desde que estreou, né? E olha aí o dia Que a minha filha Ganhou a boneca dela Eu filmei Olha ali O que você acha que é? Feche do pezinho Alguma coisa de bebê É um presente para você Que mandaram para você O que é isso? Entra da caixinha do pai dela? Não, sonho Não, não, não É seu Não, não Do cara Olha a alegria dela, gente Olha isso A emoção dela está ganhando aí A boneca da Grazi Reborn Grazi Reborn Aqui na nossa cidade Oferecendo atendimento especial E olha Está aparecendo aqui O telefone dela É 998-852-7214 988-5272-14 Grazi Reborn Aparecendo aqui No nosso fundinho de tela Tá? Se quiser uma boneca bem especial Pode pedir para ela Você também Eu te desejo uma ótima noite Um bom fim de semana Que Jesus te abençoe infinitamente E a gente se encontra Se Deus quiser Na sexta-feira que vem Para mais um W Show Tá? Hoje não teve prêmios Mas semana que vem Teremos Se Deus quiser Eu prometo Quer participar comigo? 996-5-6-0-2-32 Tá bom? Só entrar em contato com a gente Bom fim de semana Deus abençoe vocês Não se esqueça Que domingo tem programação especial Aqui no canal 38 Você fica agora com o Encontro de Rioleiros E com o nosso gordinho Do abraço chuchado Zé Maria Beijo Deus abençoe Boogie Bye Boogie Boogie Bye Bye Boogie 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 Bye Bye Boogie Boogie Bye Boogie Boogie Bye Bye Boogie Boogie Bye Sexta-noite Com Elber Lima E W Show Sem beijinho Sem aberto de mão Não é desprezo É apenas proteção Sem abraço Sem beijinho Sem aperto de mão Não é desprezo É apenas proteção Por isso eu digo A gente tem que se cuidar Pra não deixar Essa gripe se espalhar Viu? Por isso eu digo A gente tem que se cuidar Pra não deixar Essa gripe se espalhar Sem abraço Sem beijinho Sem aperto de mão Não é desprezo É apenas proteção É isso aí Cuide bem de você Ensine a sua turminha A se cuidar também Sem abraço Sem beijinho Sem aperto de mão Não é desprezo É apenas proteção Sem abraço Sem beijinho Sem aberto de mão Não é desprezo É apenas proteção Depilação e cia Microblading fio a fio Micro pigmentação Fio a fio 3D Cursos profissionalizantes E venda de produtos Para sobrancelhas Depilação e cia Rua Clóvis da Fonseca 350 em frente ao Molicenter Telefone 3422 1525 Ou maiores informações 99813 4942 Depilação e cia Pães de casa Todos feitos ao leite Com rigoroso processo de higiene E qualidade Proporcionando um sabor inigualável Desde o tradicional E os deliciosos pães gourmet Com recheios de goiabada Beijinho Doce de leite Mussarela com goiabada Torresmo O top sabor Do pão com pernil desfiado Calabresa com cebola Tomate com azeitonas Calabresa e mussarela Mortadela com mussarela Cheiro verde Tomate e azeitonas E o delicioso pão de frango Com gatupiri De casa Ou ainda Você pode escolher O sabor que quiser Que a família de casa Vai atender a sua Peça agora mesmo o seu 996902030 Ou visite a página de casa No Facebook De casa Ser simples é mais gostoso Atenção você Aposentado e pensionista A Saque Fácil Empréstimos Tem as melhores taxas da cidade Crédito pessoal para assalariado Resolva já o seu problema financeiro Saque Fácil Empréstimos Ligue e agenda a sua visita 3033 1050 3047 1040 Ou 99973 0270 Saque Fácil Empréstimos Rua Ponta Grossa 1405 Saque Fácil Quer pintar a sua casa O seu comércio A sua empresa A Tintas Darka É a sua melhor opção Todas as tonalidades e cores O melhor atendimento E a melhor equipe Espera por você Tintas Darka Avenida Curitiba Centro de Apucarana Os postos de Bambila Tem o melhor combustível da cidade Tem troca de óleo e filtros Parcelado Em três vezes Sem juros E ainda Duxacar grátis Abasteceu Acima de 30 litros Já pode dar um trato No seu carro Por nossa conta Em Apucarana Você já sabe O melhor combustível Troca de óleo e filtros Parcelado E Duxacar grátis Só nos postos de Bambila Da Avenida Governador Roberto da Silveira E na Minas Gerais Postos de Bambila PSK Med O melhor plano de assistência familiar do Paraná Você já pensou em um plano de assistência familiar Onde você possa incluir quantas pessoas você queira? E melhor Um plano de assistência familiar Em que você possa pagar apenas o valor de R$ 39,90 por mês Ou R$ 478,80 anual Faça parte você também PSK Med O melhor plano de assistência familiar do Paraná Entre em contato e conheça Você só tem a ganhar מו por quê que a gente possa ajudar Às vezes você não se usa Aqui tem a maior parte Aqui tem a maior parte O melhor plano de assistênciaiar com você que está